Olá pessoal, eu sou a Márcia e estamos aqui com mais um vídeo do canal Mãe para toda obra. E que Deus abençoe a vida de cada um. E hoje pessoal, mês de maio aí já quase acabando, né gente? E é época das frutas de inverno. E essas frutas são saborosas, existe a tangerina, a bergamota, a bergamota... Isso varia muito de região para região. E eu vou fazer com uma delas que se chama, eu conheço como pocã, mas se fala também pocã, isso varia também bastante, como eu falei, de região. Ela é aquela que são em tamanhos maiores, a casca dela é fácil de se retirar e o cheiro dela é mais suave da casca também. E aliás, fica uma dica, a hora que tu for fazer, descasca uma por vez porque o aço da casca pode deixar amargo o seu bolo, tá bom? É uma fruta que deixa o bolo amarelinho, suave, gostoso, bom demais. Fica aí a dica, se gostou, deixa o seu like, tá bom gente? Se não é o meu inscrito, se inscreva no canal, eu preciso de cada um de vocês para continuar. E agora sim, vamos à nossa receita. E nós vamos precisar 4 pocã, tá gente? Em média, são 600 gramas, elas enchem a minha mão. Isso pode variar o tamanho do fruto. Então, 600 gramas eu tenho aqui. 3 ovos, 3 quartos de uma xícara de óleo de soja, em média faltando um dedinho aqui para encher. Uma colher das de sopa de fermento em pó, fermento para bolo. Uma xícara e meia de açúcar. Três xícaras de trigo. E vamos ao preparo. Antes de começar a nossa receita, a gente liga o forno em 180 graus, em média 15 minutinhos. E vamos à nossa receita. Com elas, você limpa ela bem, tira todos esses excessos, tá gente? Aí você vai cortá-la ao meio, para tirar as sementes. Agora sim, estão todas limpinhas, tirei todas as sementes. Cutuca bem, gente, com a pontinha da faca, que tem aquela semente que fica lá escondidinha, tá? Agora vamos para o liquidificador. Aqui, pessoal, agora a gente vai moer junto os ovos, junto com a nossa pocã. O óleo de soja e o açúcar. Vamos bater aqui. Aqui, pessoal, eu bati por três minutos, no máximo, aqui no liquidificador. A gente reserva agora essa mistura. E agora vamos para o trigo. O trigo aqui a gente vai peneirar ele. Eu vou deixar um pouco aqui, gente. Depois, se precisar, a gente vai colocar. Reforçando o que eu falo sempre nas minhas receitas, a questão de trigo influencia muito no tamanho do ovo, tá gente? Às vezes vai um pouco mais do que a receita pede, às vezes um pouco menos. Fica sempre aí o lembrete. Agora a gente vai misturando aqui aos poucos, junto com o trigo. Eu vi que misturou bem, agora sim eu vou colocar o restante. Então, pessoal, misturei. Agora eu vou colocar o restante. Preciso que a massa fique um pouquinho mais firme, então eu vou usar todo o trigo. As três xícaras. Misturei. Agora eu vou colocar o fermento em pó. Lembrando que você já está com a sua forma aí pronta, untada. Ela é uma receita grande, com uma forma de fura, a não ser que ela seja maior. Acredito que seja muita massa. Aqui está a forma untada, já enfarinei ela. Aqui, pessoal, eu já bati para que ela fique alinhada e saia o excesso de bolha de ar. Uma coisa que eu vou colocar, que eu deixo a gosto, gente, é polvilhar o açúcar por cima do bolo. E um pouquinho de canela, tá gente? Mas eu deixo a gosto de cada um. Então, não tem necessidade. Eu gosto de ficar, ela fica uma casquinha. Tá aí, agora sim a gente vai levar para o forno. Aqui no forno, a gente mantém os 180 graus e aumenta aqui o tempo de forno. Eu vou deixar aqui uns 50 minutos, mais ou menos, mas depois eu passo direitinho o tempo para vocês. Olha só, pessoal, como está bonito o nosso bolo. Levou aqui o tempo de 45 minutos para assar. Eu não precisei nem ligar a parte de cima, que ele já está coradinho. Agora a gente vai aguardar um pouquinho para esfriar e já vamos experimentar. Aqui, pessoal, o bolo agora já está frio. E a gente vai fatiar ele. Gente, eu soltei com a faca por causa do açúcar, que é o polvilhar em cima e ele acaba agarrando um pouquinho. Então, recomendo, se você passou o açúcar também, você passe a faca na beirada todinha dele. Agora sim, a gente vai fatiar ele aqui. A gente vai tirar aqui, peraí. Olha esse bolo. Está vendo? Maciei esse bolo, gente. Está irresistível. Hum! Façam aí, compartilhem o que vocês acharam do bolo de poncã, tangerina. E deixe nos comentários o nome que você usa aí na sua região, porque isso varia bastante. Então, pessoal, vocês viram que o bolo está macio e está muito saboroso, tá, gente? Faça, eu tenho certeza que você vai gostar. E se gostou da dica, não esquecer de deixar o seu like. Se está vendo esse vídeo e ainda não é o meu inscrito, se inscreva no canal, gente. Eu preciso de cada um de vocês para continuar. Não esquecer de marcar o sininho das notificações para você receber os novos vídeos. E se fizer essa receita ou outra, me marquem lá no Instagram e me sigam lá também. Eu agradeço a todos e que Deus abençoe a vida de cada um. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.